Tá vendo esse robô de trade fazendo dinheiro aqui na sua frente? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer um exatamente igual esse. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 8 em cada 10 operações que acontecem na Bolsa de Valores são feitas por robôs. E aqui no Brasil são apenas 2 em 10. Então a gente tem um mercado gigante pela frente que é muito mal explorado e que ninguém aqui no Brasil sabe. Então você pode se sentir privilegiado que nesse vídeo eu vou te ensinar alguma coisa que ninguém aqui tá te ensinando. Bom, eu preciso separar aqui antes de começar o vídeo e ensinar como é que realmente faz robôs de trade é separar pra quem é e pra quem não é esse vídeo. Basicamente esse vídeo não é pra quem não sabe nada de investimento, pra quem tem mais 60 anos, não tem computador, ou não tem celular, ou tem uma renda abaixo de R$1.500 por mês. Porque basicamente você precisa de dinheiro pra gerar mais dinheiro, mesmo que for pouco. Por exemplo, com R$1.000 você já consegue operar um contrato de dólar, beleza? Ou um contrato de índice. Mas com menos que isso, meu amigo, não tem como você começar. Você precisa primeiro arrumar um emprego, fazer mais renda pra fazer o dinheiro, gerar dinheiro pra você. Porque basicamente a gente vai pegar oportunidades que o mercado dá e ganhar dinheiro em cima disso. Porque oportunidade tem toda hora, beleza? Pra quem já opera e não tem disciplina, tá? Não para de quebrar a conta o tempo inteiro, não consegue ter uma constância no mercado financeiro. E pra quem aí quer realmente ganhar dinheiro e aprender a programar aí robôs que fazem dinheiro. Pra poder às vezes vender pra banco, pra poder até ganhar dinheiro por conta própria, beleza? E pra alguns amigos também, se você quiser programar pra outras pessoas. Porque existem milhares de estratégias no mercado financeiro que dá pra ganhar dinheiro. E se a gente consegue automatizar elas e não fazer nada, não tem como não ter sucesso. Porque o robô basicamente ele tem disciplina, ele tem gerenciamento de risco e ele não vai fazer o que você não colocou ele pra fazer. Ele não tem emoção e é tudo automático. Você pode só clicar e ficar vendo ele operar, beleza? É assim que eu tô fazendo agora pra ganhar muito dinheiro. Eu sempre tive muita dificuldade em controlar minhas emoções no mercado financeiro. Eu tive a vontade de ter robôs que fizessem tudo por mim. E agora eu consegui ter sucesso nesse mercado. e tô conseguindo tirar dois salários mínimos praticamente sem fazer nada, só com as estratégias que o Lucas me ensinou a fazer com os robôs. Então assim, finalmente eu consegui arrumar um jeito de fazer dinheiro com constância no mercado financeiro. Então eu só tenho a agradecer, Lucas, de verdade, muito obrigado. Tamo junto e obrigado por essa oportunidade de crescimento. Tá sendo muito importante pra mim. E também eu acho que pode ser muito importante pra outras pessoas. Então de verdade mesmo, muito obrigado. Bom, mas antes eu preciso mostrar o que aconteceu comigo quando a primeira vez que eu tive contrato com robôs de investimento. Bom, eu tô no mercado financeiro há mais de seis anos. Desde quando eu tinha 18 anos eu comecei a ingressar no day trade. Às vezes que eu sempre quis ganhar muito dinheiro, sempre via muita gente ganhando muito dinheiro, eu recebia anúncios de cursos. E aí eu acabei me entrando nesse mundo. Porém, durante essa minha jornada eu perdi muito dinheiro. Por exemplo, foi muitos cursos de pessoas que não sabiam o que ele tava ensinando. Foi muito tapa na cara que eu levei, fazendo na prática mesmo, vendo na pele como é que funcionava. E teve uma época que eu descobri um cara que era muito bom, tá? Que eu fazia aula com ele todo dia de noite, fazia aula ao vivo com ele de day trade. Ele operava pela JP Mota, um dos maiores bancos dos Estados Unidos. E ele ofereceu pra mim um robô de investimento, tá? Que ele já tava testando aí há mais de quatro anos. Pra mim e pra galera que tava junto, pra gente na sala ao vivo. E que a gente via durante esse ano, eu fiquei há dois anos com ele operando na sala ao vivo. Eu via todo dia esse robô operando, todo dia, como é que era o teste desse robô. Porque ele tava testando esses robôs pra liberar pra gente. E o que aconteceu? Era no Forex, que é a corretora que a gente chama o mercado entre as moedas. Por exemplo, tem os Estados Unidos e tem a Alemanha. A gente vai fazer o câmbio entre as duas moedas. É no Forex que isso acontece. Por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, dólar e libra. E assim por diante. Então, esse robô, ele operava nesse paris de moedas. A gente abriu contra uma corretora estrangeira e liberava que esses robôs faziam operação em nossa conta também. E na primeira época, nos primeiros dias, tava muito bom. Muito bom mesmo. Nos primeiros meses, ele foi surreal a rentabilidade do robô. Pra vocês terem uma ideia, durante esses quatro anos de teste que o robô teve, teve uma rentabilidade de 6.000%, começando com 1.000 euros. E aí, realmente, eu acompanhei e foi bizarra a evolução. E eu tava achando já que eu já tava milionário só de ter entrado naquele robô. E durante esse tempo, ele também disponibilizou que a gente que tava na aula ouvindo com ele fosse gestor de conta do fundo. E aí, a gente podia chamar pessoas pra dentro também e ganhar uma comissão em cima do lucro das pessoas. Por quê? Porque dentro do robô, cada mês que passava, até o nosso lucro tirava 45% pro fundo dele, beleza? Então, isso era normal. Tava acontecendo já, já fazia anos. E aí, como a gente girou gestor de conta, eu chamei o máximo de gente que conseguia possível porque realmente achava que era a melhor coisa do mundo. Mas não foi muito aí que aconteceu. A história foi girando pra um lado bem pior. Na hora que eu entrei, todo mundo começou a entrar. Os primeiros meses, a gente ainda tava ganhando muita grana. Só que o que aconteceu? Nesse momento, segundo o relatório lá da performance, da corretora e tudo mais, tinha um software que distribuía as ordens entre as contas. Ou seja, por exemplo, eu tinha 15 mil reais numa conta, eu tinha uma pessoa com 100 mil reais numa conta. Você não abre a mesma posição pras duas contas. Você tem que distribuir pelo tamanho do financeiro que tá lá dentro. E o que que acontece? Na hora de distribuir esse software, fazer essa distribuição automática, começou a abrir ordens diferentes entre cada conta. porque tinha muita gente que tava entrando lá dentro, ou seja, era muita ordem que tinha que ser enviada. Pra vocês terem uma ideia, tinha mais de 80 operações acontecendo por dia. E isso eu vou chegar mais na frente, mas não é uma coisa muito interessante a gente se fazer com robô. E aí, no momento que a gente já tava ganhando grana, que tava todo mundo feliz, começou esse erro de software, começou a rolar esse erro, e as contas começaram a abrir ordem totalmente errada, totalmente desregulada, que não tinha nada a ver nem com o que era programado esses robôs. E aí, a gente acabou, depois de uns dois meses, quebrando todas as contas. E eu tinha levado muita gente da minha família, amigo, que tava lá dentro comigo. E essas pessoas, juntando o capital inteiro delas, tinha mais de 300 mil reais. que eu ganhava ali a comissão pelo lucro delas também. Ou seja, eu só ganhava quando tinha lucro, o fundo só ganhava quando tinha lucro, porém, eu fiquei me sentindo muito responsável por essas pessoas. Eu fiquei me sentindo muito mal quando quebrou, nem era por causa dos meus 15 mil que eu tinha lá na corretora, mas por causa do dinheiro dos outros. Porque a gente abriu um processo, o fundo abriu um processo lá no Reino Unido contra a Axie, mas como era um câmbio do Forex, ele não é regulamentado por nenhum órgão específico, por ser basicamente um câmbio entre dois países diferentes. Então, o que que acontece? Tá o processo até hoje lá, e a gente não recebeu o dinheiro de volta. Eu falei pra mim mesmo que eu ia conseguir recuperar o dinheiro das pessoas. E nisso, eu não sabia criar robô, eu não sabia programar, eu não sabia fazer nada. Mas, basicamente, eu fui aprender na prática o que eu queria realmente resolver esse problema. Eu queria ganhar dinheiro, porque eu tenho isso dentro de mim. Então, eu conheci e comecei a aprender a criar meus próprios robôs, e foi no mercado brasileiro. E qual que é a diferença? Nesses robôs que eu operava na conta do fundo, mas que eu não tinha acesso ao código, eu não tinha acesso a nada. Eu, basicamente, só abri a conta na corretora, se nem o contrato que eu permitia que o robô fizesse operações na minha conta. E era isso, eu não tinha gestão de risco, eu não tinha nada. Era o robô que fazia tudo. E por isso que levou a essa quebra generalizada lá dentro da corretora. E agora, eu consegui... Bom, agora a gente está aqui na tela do meu Profit Pro, que é a plataforma que a gente vai usar para criar os robôs aqui. No dia de hoje, nossos robôs fizeram mil reais, beleza? Isso aí, juntando todos os robôs, pode ter vendo aí quem robô que perdeu, o robô que ganhou. Mas, no final, a gente vê que a conta aqui fecha, beleza? O robô que eu vou apresentar aqui para vocês vai ser um robô aí bem interessante para vocês entenderem como funciona, que é o robô de média de 20. Eu já pré-criei ele aqui para deixar mais fácil. Mas, basicamente, depois que você entra nessa plataforma aqui do Profit Pro, a gente tem algumas abas aqui em cima, tá? O minha tem o gráfico, tem aqui o volume, mas não se atente a isso. Para entrar nos robôs aqui, o que a gente vai fazer? A gente vem em estratégias, tá? Você pode entrar em ferramentas, colocar novo gráfico aqui, vai aparecer um novo gráfico aí para você. O meu está todo aqui cheio de marcação. Você pode mudar o layout dele, tá? E ficar aqui do jeito que você quiser, beleza? Então, a gente vem aqui em estratégias, em editor de estratégias, é o lugar aí que a gente coloca o nosso código, beleza? E aí, a gente vai criar o nosso código aqui com o início e o fim, tá? E para você entrar nessa tela aqui que eu estou, você vem em estratégias, automações de estratégias, tá? E automações, você vai abrir exatamente essa tela aqui. Tá? Mas eu vou aqui entrar para você, ó, para explicar como que a gente vai criar o robô, tá? Eu vou clicar aqui em nova automação, tá? A gente pode colocá-lo na conta simulador depois que o robô já está criado, tá? Aqui. E aqui que a gente vai colocar a nossa gestão de risco, beleza? Que eu vou explicar aqui um pouco mais para frente. Vamos vir aqui no editor de estratégia, que é onde a gente vai colocar nosso código. Eu já criei aqui a estratégia, beleza? Você pode ver que eu tenho muita estratégia aqui que eu já testei vários e vários e vários códigos aí, tá? Mas eu coloquei ele aqui como média de 20, mini curso aqui, média de 20, beleza? Que é explicando aqui para vocês. Então, basicamente, o que é aqui que a gente vai precisar utilizar aqui? Esse código aqui, ele utiliza uma média de 20, tá? Quando o preço, ele fechar o candle, tá? Eu vim aqui no gráfico, só explicar para você, ó. Quando um candle, tá? Vou colocar no de 2 minutos aqui. Eu vou vim nesse layout aqui, tá? Aqui um candle, basicamente, é essa vela aqui, beleza? Quando um candle fechar abaixo da média de 20, ele vai colocar uma ordem de venda na média de 20. E quando o candle fechar acima da média de 20, a gente vai colocar uma ordem de compra na média de 20. Por quê? Porque se ele está trabalhando acima das médias, ele é tendência mais de alta e trabalhando abaixo, tendência mais de baixa. Mas esse robô não é um robô tão lucrativo assim, beleza? É só para explicar como é que funciona aí o código para vocês aqui. Vamos inserir o indicador média aqui. Vamos colocar uma média móvel aqui de 20, beleza? Só para a gente entender como é que ele vai funcionar. Vamos inserir ela aqui no nosso gráfico, ok? Ok, beleza. Agora a gente já tem a média aqui, tem uma de 9 aqui que entrou, que eu coloquei sem querer, e uma de 20 aqui. Então, se o preço fechar acima da média de 20, ele coloca uma ordem de compra na média de 20. E se ele estiver trabalhando abaixo da média de 20, ele vai colocar uma ordem de venda na média de 20. Hoje, especificamente hoje, 16 de fevereiro que eu estou gravando esse vídeo, deu muito bom. Aqui seria uma venda, aqui seria uma venda. E aí a gente pode colocar, por exemplo, 5 pontos de gain para 2,5 pontos de loss, beleza? A gente pode trabalhar a gestão de risco dele. Mas basicamente, voltando aqui para o código, a gente precisa de um parâmetro inicial, beleza? Que vai ser o nosso input. E as nossas variáveis. Se eu coloquei o input aqui, que são parâmetros, e definir um nome, tá? De P média, que a gente vai colocar sempre aqui 20. No caso da média de 20, se for a média de 9, a gente vai colocar 9, para a gente poder mudar a média durante o código, beleza? E aqui temos a nossa variável, que a gente vai declarar de Y média, e colocamos ela como float, tá? Float, basicamente, é porque ela vai movendo ao longo do tempo. Como é uma média, ela não fica parada, ela vai sempre mudando. Se o preço está aqui, a média cai, se o preço sobe a média aqui, que a gente tem que colocá-la como float, beleza? E Y média, que é só um nome que eu criei também, você pode colocar 8, 2, 3, tá? É muito tranquilo esse código aqui, bem pequeno, ó. Tá? Tem 20 linhas no máximo. E escrita aí deve ter umas 10, beleza? 7, tá? Que já faz essa movimentação. Então, a gente começa o código sempre com o início e o fim, tá? Porque a gente está iniciando o nosso código aqui. Agora a gente declara o nosso parâmetro aqui, nossa média, que a gente chamou de P média aqui, tá? Que você pode chamar o nome que quiser como 20, a nossa variável e agora começamos o nosso código. A Y média aqui, que a gente declarou como float, a gente tem que falar o que ela vai ser aqui dentro do nosso código. E ela vai ser basicamente a média, o P média aqui que a gente colocou de 20, que a gente pode mudar de 9 para 10, para qualquer média que você quiser aí o fechamento. Eu coloquei essa variável P média aqui para a gente poder mudar durante o código. Eu poderia ter colocado aqui só 20, beleza? Eu poderia colocar 20 e ignorar esse input, não precisar dele, a gente começava só a partir da variável, que aí seria a média de 20. Se a gente quiser 9, a gente vai dar de 9, mas eu coloquei aqui só para explicar aqui um dos parâmetros que funciona aqui no código também, beleza? Que você pode usar isso em códigos maiores, isso é bem útil, beleza? Você vai colocar a P média em vários lugares, é muito útil, tá? E aqui a gente começou, se Resposition é falso, ou seja, se não estamos posicionados, não temos posição em aberta, então a gente começa um novo bloquinho de início, beleza? Que vai ter um fim. Se o fechamento for acima da Y média, a gente chamou aqui a Y média, declarou a Y média aqui, que no caso é a média de 20. Se ele fechar acima, a gente vai colocar uma ordem de compra na Y média, que é a média de 20, beleza? E se fechar abaixo da média de 20, que é a Y média, a gente vai colocar uma ordem de venda. Aqui é Bui Limit, porque é uma ordem que você coloca apregoada, se você quiser colocar a mercado também, é Bui Atomarket, beleza? Você só coloca assim, e aí ele vai abrir uma ordem a mercado, beleza? Mas eu vou colocar aqui Bui Limit, beleza? E se o fechamento for aqui, abaixo a gente vai colocar uma ordem de venda. E depois a gente finaliza o bloco. E logo depois a gente coloca o nosso robô para testar como que a gente coloca o nosso robô para testar, aqui em replay, requisitar um replay, eu quero requisitar um replay, por exemplo, vai, um replay aleatório aí para a gente testar aqui o nosso robô do mini dólar, tá? Do dia 15, vamos, o dia de ontem, vamos ver se já tem o dia de hoje, ainda não, tá? Que hoje é dia 16 que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então vamos no dia 15 aqui mesmo, tá? A gente requisita aqui, requisitamos, a gente vem em nova automação, aqui ó, já está aqui, no replay, o ativo de replay, por isso que a gente tem que pedir o replay antes, beleza? A gente vem em entrada, aqui ela vai realizar envio de ordens o fechamento do Kindle, beleza? Aqui a saída é uma estratégia UCO, que a gente pode aí selecionar, tá? Vamos criar uma estratégia aqui junto com vocês, se vocês entenderam, estratégia aula. Então vamos criar essa estratégia aula aqui, que basicamente vai ser o quê? 10 pontos, é, o 10 ticks, beleza? Que é meio ponto e meio ponto e um dólar, 10 ticks aí de gain, que seria cinco pontos, para cinco aí de loss, seria dois pontos e meio aí de loss, beleza? A gente pode também colocar regras de estratégia, por exemplo, andou cinco pontos a favor, o stop vai para o zero a zero, aí você não perde mais a operação e vai subindo o stop a cada cinco pontos, tá? Mas eu não vou explicar de entrar aqui agora, porque você vai ter a oportunidade de aprender isso mais para frente aqui comigo também, beleza? Então a gente dá um ok aqui, estratégia modificada, agora sempre que o robô entrar vai ser cinco pontos de gain para dois pontos e meio de loss no dólar, ou seja, é aquele negócio que a gente falou, se acertar 40% das vezes, ou seja, a cada 10 vezes que isso acontecer, quatro acertar, a gente vai ganhar dinheiro, beleza? As probabilidades, elas vão só se concretizando, beleza? Com a amostra maior. Eu não estou falando que a estratégia em si tem uma probabilidade muito boa de acerto, óbvio que eu tenho outras estratégias muito melhores que essa aqui, eu só estou dando um exemplo aqui para você, beleza? E aqui a gente vem numa área muito interessante que é o risco, beleza? Onde a gente pode colocar e fazer a nossa gestão de risco, por exemplo, se perder mais de uma vez, errar um trade, a gente para a operação, o número de operações a gente pode colocar a operação máxima, ou seja, só quero fazer uma operação por dia, duas operações por dia, quanto menos operação você fizer com o robô, é melhor, beleza? Porque basicamente as taxas, quando você vai fazendo muita operação, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, uma hora as taxas podem comer todo o seu lucro, por isso que eu não recomendo fazer muitas operações, eu faço poucas operações. E podemos colocar um objetivo de ganho diário e limite de perda diário, tá? Então vamos colocar aí, a gente pode colocar, por exemplo, limite 100 ganho diário e 50 de ganho de perda diário, ou seja, se ganhar 100 reais, ou seja, acertar duas operações seguidas a gente para, e se perder duas operações seguidas de 25 reais a gente para, beleza? Mantendo aqui o nosso payoff, tá? Ou seja, a gente sempre vai entrar para ganhar mais do que perder na operação e no dia, beleza? Ou seja, a gente vai se protegendo o nosso capital para poder lucrar muito mais, sem risco, beleza? Porque eu não gosto de colocar tudo a perder e não vale a pena você tem que controlar o seu risco que é a gestão financeira e as probabilidades no longo prazo que vão te dar dinheiro de verdade. E aqui é muito importante na área de segurança, a gente vai desativar a estratégia de cancelar a ordem e zerar a posição se tiver falha na execução do código e vamos desativar a estratégia de cancelar as ordens e zerar a posição em caso de leilão também que você não quer estar posicionado em leilão, beleza? A gente dá ok aqui, ok, a gente vai selecionar a nossa estratégia, né? Que eu esqueci de selecionar a nossa estratégia, mini curso média de 20, beleza? a gente dá um play aqui, ó, executar, você clica em executar, beleza? ele já colocou a ordem aqui de venda na média de 20, tá vendo? Bom, é agora que eu já te ensinei como é que você pode fazer um robô na plataforma do ProfitPro, esse é o próprio robô, seu próprio gerenciamento de risco, sem ninguém para falar o que você deve ou não fazer, você mesmo vai programar, você mesmo vai escolher as estratégias, eu tenho que te falar que eu tenho um treinamento mais aprofundado sobre isso, que eu realmente entrei despinchando todas as funções lá dentro, mostrando vários robôs que eu tenho na prática, mostrando o resultado desses robôs durante o ano de 2024 e o ano de 2023, beleza? Mostrando também como que eles operam, como que eu programei ele, qual era o código deles, ou seja, vou dar o código dele na sua mão para você poder copiar e colar, basicamente copiar e colar o código, como é que você faz alterações no robô também para casar, eu quero que ele ganhe R$50 no dia e perca R$20 no dia no máximo, e você fazendo desse jeito a gente tem uma assertividade de 40%, ou seja, você pode acertar 4 em 10 dias que você ainda vai ganhar dinheiro no final do mês, ou seja, a gente não está aqui para ganhar dinheiro todo dia, a gente está aqui para ganhar dinheiro no final do mês, beleza? A conta fechar no final do mês, porque se alguém vier para você e falar, ah, você vai ganhar garantido R$100 por dia, não vai, é mentira, vai ter dia que você vai perder e vai ter dia que você vai ganhar, porém, as probabilidades funcionam exatamente dessa forma, se você está entrando em uma operação para ganhar pelo menos duas vezes mais do que você está disposto a perder, ou seja, por exemplo, você está ganhando R$100 e perdendo R$50, você pode acertar 40% das vezes que você vai tirar dinheiro no final, então a gente vai ganhar dinheiro com essa incerteza do mercado, beleza? porque essas oportunidades aparecem e as probabilidades se edificam. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês dentro do treinamento como é que ele funciona para você entender um pouco mais o que eu estou falando aqui na prática, beleza? Bom, galera, já aqui dentro do treinamento para explicar um pouco para vocês como é aqui dentro, em vez de só falar para mostrar, eu vou explicar aqui por onde você começa, onde a gente pega as principais corretoras que são as melhores em taxas, as melhores em tudo para poder operar aqui na bolsa de valores, igual BTG, GML, tá? Que a gente utiliza aqui. Como, mais importante, como que a gente consegue a plataforma aqui do Profit gratuitamente, beleza? Ou seja, você vai poder testar os robôs gratuitamente, tá? Sem pagar nada. A base de dados aqui para a criação do robô, criando o nosso primeiro robô lucrativo, né? Que é um robô aí muito bom, que está dando um lucro muito bom agora em janeiro, tá? Para mais de 30%. Criando um robô aí de banco que usa aí a variação do mercado, tá? para fazer dinheiro, que é a questão aí de variação percentual, que é um robô muito bom, beleza? Muito bom mesmo, tá? Que os bancos, eles utilizam também essa mesma forma de pensamento para montar a posição e tudo mais, a gente só utiliza isso a nosso favor, que são as oportunidades que aparecem, beleza? Também ensino quando você deve ligar e desligar, eu mostro na prática várias vezes os vídeos aqui, ó, grandes, 21 minutos, beleza? 25 minutos, na real, né? 24, 35. Vários robôs aqui muito completos, o curso tem mais aí de 10 horas de aula, tá? A gente ensinando aí também o gerenciamento de risco profissional, como é que você gerencia seu robô, beleza? Como é que você cria o gerenciamento de risco mais eficiente, nas estratégias aí também que são lindas, tá? Americanas de gerenciamento de risco, tá? que são um pouco mais avançadas, então só falta dentro do treinamento e robô também que muda com a volatilidade, tá? Do momento, ou seja, tem hora que o mercado ele tá subindo e descendo muito, tem hora que ele tá mais devagar, aí ele regula o stop e o gain de acordo com essa volatilidade pra gente poder ter uma certidade cada vez maior, beleza? Aí você pode falar, ah, não tenho tempo pra fazer o robô, cara, eu vou te dar o código na sua mão que você pode copiar e colar, o código de robô que tá dando certo, eu vou te mostrar o relatório de performance dele, eu vou te mostrar qual o horário que ele melhor opera, beleza? Que você pode falar, eu posso perder tudo igual aconteceu com você de perder tudo, você não vai perder tudo, não tem como você perder tudo seguindo o que eu vou te falar, porque tem um limite que dá pra você programar no robô de perca diária, de perca total, beleza? Ou seja, você pode colocar 30% do seu capital que se ele perder 30% ele vai parar, não tem como você ficar devendo, não tem como nada disso, muita gente já me falou que tinha muito medo disso, mas realmente é uma ignorância dessas pessoas acharem isso, é falta de conhecimento, mas que eu tô aqui pra tirar essa falta de conhecimento e trazer luz pra quem realmente quer ter sucesso no mercado financeiro e ganhar dinheiro na vida, você pode falar, eu não tenho tempo também durante a manhã ou durante a tarde, tem robô que opera melhor de manhã e tem robô que opera melhor de tarde, se você de 9 horas da manhã até 18 horas da noite não conseguir pegar seu computador, abrir ele e clicar um botão pra você ligar um robô, realmente não é pra você também esse treinamento, você pode aí conseguir mais tempo pra poder fazer isso, porque você vai precisar de tempo pra poder abrir e ligar o computador, se você estiver no trabalho, você pode abrir e ligar o computador e fechar a aba lá e vai deixar o robô operando pra você. E agora eu vou passar pra vocês algumas pessoas que já entraram aqui dentro e que vão falar o que elas acham sobre o treinamento. Olá pessoal, passando aqui pra agradecer ao meu querido amigo Lucas, depois que eu comecei a criar alguns robôs a partir da estratégia dele, eu realmente consegui ganhar dinheiro nesse mercado de day trade e agora eu faço parte dos 5% a lucrar nesse mercado. Começou de fato como uma grana extra, mas hoje em dia ela está se tornando minha renda principal. Lucas, meu querido, muito obrigado por todo o ensinamento e que Deus abençoe você. Um abraço. Eu estava quase desistindo de fazer uma renda extra com day trade até conhecer o Lucas. Eu não sabia que dava pra criar robôs que faziam tudo pra mim sem eu precisar fazer nada. Cara, sem nenhuma emoção ou algum tipo de risco de perder tudo. Só agradecer mesmo. Tamo junto, hein? Fala pessoal, beleza? Antes eu só perdia dinheiro no day trade. Eu já não sabia nem mais o que fazer até conhecer o Lucas. Criar robôs com gerenciamento de riscos e estratégias validadas. Mudou o meu jogo da água pro vinho. E agora que você já viu como é que funciona, já viu algumas pessoas que estão lá dentro, o que elas acham do treinamento e o resultado que elas estão tendo com esse treinamento, eu tenho que te falar que existem dois bônus que eu vou trazer pra você agora, beleza? E um dos bônus, o mais importante que eu considero é nosso grupo lá no Telegram que você vai poder ter acesso a várias pessoas que também vão criar robôs, também tem robôs diferentes e que vocês vão poder compartilhar o código entre si e cada vez utilizar melhor aí as formas de ganhar dinheiro com esse tipo de investimento, beleza? E o outro bônus, tá? Que é um bônus realmente que eu pensei realmente se eu ia trazer pra vocês ou não, são dois códigos de dois robôs que eu tenho, que eu criei, beleza? Que eu já tô testando eles há muito tempo e que eles, só no ano de 2024, já me trouxeram a rentabilidade de mais 60% cada um, tá? 60%, que não é fácil, você pode ver, pegar qualquer investimento aí em dois meses, nem ninguém, tá? Que eu tô em fevereiro gravando esse vídeo agora, você não consegue ver nenhum investimento que traz essa rentabilidade com o gerenciamento de risco e sem chance nenhuma de perder todo o capital. E você pode estar se perguntando, nossa, você gastou 15 mil reais com esse robô que você teve, que eu perdi no mercado na primeira experiência, né? Fora vários e vários cursos que durante esses seis anos eu comprei, mais o dinheiro que eu gastei no mercado. Então, pra eu adquirir todo esse conhecimento que eu adquiri, pra eu aprender a programar do jeito que eu aprendi robô e tudo mais, que não tinha esse conhecimento aqui no Brasil, eu poderia facilmente cobrar mais de 3 mil reais por isso, porque eu não vou cobrar mil reais, não vou cobrar 1.500 reais, apenas hoje, levando os bônus que eu falei pra você, o curso vai sair apenas por 497 reais, ou 12 vezes parcelado no cartão também. Ou você pode aí gastar horas e horas aprendendo, tentando aprender a programar, tá olhando vários e vários conteúdos aí, também pra aprender estratégia que eu vou te ensinar lá dentro, você vai gastar com certeza mil reais, dois mil reais, três mil reais, quando passar seis meses você vai ver, vai ter gastado aí muito mais de dez mil reais só pra aprender o que eu vou te ensinar. Então, se você quiser garantir o acesso ao treinamento agora, porque eu vou tirar ele do ar, eu tô avisando, eu vou tirar ele do ar e vou tirar também esses dois códigos que eu tô trazendo aqui pra você agora, eu não vou deixar eles por muito tempo, você pode clicar no botão abaixo e se inscrever no treinamento, eu te vejo lá dentro e você vai ver realmente o que que eu tô falando. E além disso, só pra trazer pra você aqui uma segurança a mais, eu dou uma garantia de quatorze dias, ou seja, você pode entrar lá dentro, pode testar os robôs, testar os códigos, colocar eles pra rodar tranquilamente e durante quatorze dias se você não gostar ou se você viu que não deu certo, não é pra você, você pede todo o seu dinheiro de volta. Uma coisa muito importante também, você pode testar todos esses robôs, todos esses códigos que eu tô trazendo pra você sem gastar um real, porque o que que acontece? a plataforma ProfitPro que a gente monta esses robôs que eu te mostrei pra você, ela é 130 reais por mês, só que eu ensino dentro do treinamento como é que você consegue essa plataforma de graça, isso mesmo, de graça, sem burlar nenhuma regra, sem fazer nada errado, beleza? Dentro das regras das próprias corretoras que a gente utiliza pra poder aí operar. E dentro do treinamento eu também te ensino como é que você testa esses robôs aí sem gastar um real na conta simuladora, ou seja, você pode testar durante vários dias, pode testar rep, como é que ele foi em janeiro, você pode ir lá colocar em janeiro, eu te mostro passo a passo como é que você coloca o robô pra rodar em janeiro, em tal dia, em tal horário, pra você ver se realmente funciona ou não. Ou seja, você tem 14 dias pra ver se o robô funciona pra você, testar sem gastar um real e aí você vê se realmente faz sentido pra você. Então, clica no botão abaixo, eu te vejo lá dentro e até dentro do treinamento. Tamo junto!